Oi meus amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente vamos finalizar esse quarto. Gente, tô compartilhando tudo com vocês sobre a reforma do nosso quarto, né? E ainda faltam alguns detalhes, que é colocar a prateleira nessa parede, mudar também a luminária do teto, a gente vai tirar esse ventilador e colocar uma luminária bem bonita. E eu quero mostrar, compartilhar tudinho com vocês. Bom gente, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixa muito like pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Lembrando que os outros vídeos da reforma do quarto já estão aqui no canal, então eu vou deixar aqui no card pra vocês. E aí morzão, pronto? Prontinho aqui, ó. Só tirando as medidas aí pra gente já fazer o furo aqui no meio pra colocar a prateleira. Sim, gente. Então hoje, ó, vamos finalizar colocando essa prateleira na parede. Eu mostrei já no canal, né, essa prateleira que chegou. Essa prateleira, ela vai ficar bem ali em cima, né, da cabeceira. Mais ou menos ali, ó. Acho que um pouquinho mais pra baixo, né amor? Que a gente vai colocar o quadro. Mais ou menos aqui, assim, né? É, eu acho que mais um pouquinho mais pra baixo. Isso, eu tô vendo mais ou menos a altura, porque o quadro ele é alto, amor. Ele é bem grandão, né? Então a gente tem que medir com o quadro, que vai ficar em cima da prateleira. Enfim, a gente vai colocar também essa luminária no teto. Gente, essa luminária é linda. Linda, né? Ela é um rose gold, né, bem bonita. Um cobre. Ela vai combinar... Tem um detalhinho preto. Sim, tem esse detalhinho preto aqui, ó, do lado, na lateral, né? Fica bem bonita. E eu gostei muito dela, porque ela vai combinar com o nosso pendente ali, ó. Gente, a cor é idêntica, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, do lado do nosso pendente, como que vai ficar, ó. Lógico que não vai ser do lado, né? Mas, só pra mostrar aqui, é bem parecido. Acho que a cor é praticamente igual, né? Um rose gold. Esse pendente, nós já tínhamos aqui no quarto. Então, a gente permaneceu com ele. A gente gosta bastante. Aí, aqui, ó, é preto. Então, eu acho que combinou demais com esse daqui, ó. Gente, olha que grandão. Super bonito, né? A gente vai colocar quatro lâmpadas daí. E daí, eu vou mostrar o resultado pra vocês. E, ó, no teto, temos um ventilador, gente. Então, nós vamos tirar esse ventilador. A gente não vai usar mais aqui no apartamento. A gente vai colocar aquela luminária, né? Porque a gente tem um ar-condicionado aqui no quarto portátil. Então, a gente usa muito ar-condicionado. E a gente tem também um ventilador de chão, caso precise. Então, esse ventilador aqui, a gente praticamente não usa. Bom, a primeira etapa, gente. Afastamos a cama pra ficar aqui com um espacinho, né? A Zara está na onde? Na cabaninha dela. Ela tá tipo, mãe, por favor, não tirem minha cabaninha do lugar. Ela acabou de sair, gente. Mas ela tava aqui deitada. Tipo, não quero que tirem minha casinha do lugar. Mas, enfim, a gente afastou a cama. Então, pra ficar mais fácil, né? Porque a gente não precisa subir na cama daí. Pra colocar a prateleira. Aí, eu acho que depois, na hora da luminária, a gente vai ter que subir na cama mesmo. Bom, mas já pegou a escada, gente, e o quadro. Porque a gente vai medir mais ou menos por conta do quadro, né, amor? Sim. Vai ficar mais ou menos aqui, né, ó. Eu acho que um pouquinho mais pra baixo, né, vida? É? Pra ficar mais ou menos alinhado lá em cima com... Pra não ficar tanto lá em cima. Aqui, assim, ó. É, eu acho que aí... Acho que aí fica melhor. Porque se não, se colocar muito pra cima... Aí, lá em cima, ó, um espacinho que vai ficar... Vai ficar meio estranho. Vai sobrar muito espaço aqui embaixo. Aí, fica desalinhado. Isso. Gente, eu tenho um negócio, um toque com a medida, sabe? Com o mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho aqui. Eu sou meio... Eu sou meio... Nossa, eu não sei explicar. Eu tenho um negócio com esses negócios de medida aqui, né, amor? Tem mesmo. Bagunça. Toque de bagunça. Enfim, eu tenho toque de medida, gente. Eu não posso deixar nada assim muito... Um vãozinho aqui em cima e um vãozão aqui embaixo. Pra mim, não dá certo. Mas, enfim, acho que aí vai ficar bom, amor. É, a gente centraliza, né, a distância em cima e coloca mais ou menos embaixo, né? Ficar igual, né? Isso. Exatamente. Aí, eu acho que vai ficar top. Bom, vamos colocar o vazinho, gente. Ó, o Matheus tá segurando a prateleira só pra gente ter uma noção mais ou menos. A gente já sabe com o quadro, né? Só pra ver se não vai ficar na nossa cabeça o vaso também, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Acho que dá pra colocar mais atrás? Dá. Aqui. Acho que vai ser mais ou menos aqui, amor, ó. Tá top, né? Acho que aqui tá bom, né, gente? Ó. Não vai ficar na nossa cabeça. Uhum. Top. Acho que tá bom. Deixa eu tirar o vazinho. Acho que vai ser mais ou menos aí mesmo, gente. Deixa eu tirar o vazinho. Deixa eu tirar o vazinho. Oh, yeah, you. Now we're back where it started. You say you're sorry, so we forget about it. Simple as that, but I don't know where my heart is. Still all that I want is you. Yeah, you. You'll be the death of me still. You're missing it. Gente, olha a obra de arte que meu marido fez. Aqui é top essa obra. Mas isso daqui é uma dica muito legal, né, amor? Sim. É, pra gente não tirar o painel aqui e fazer muita sujeira, que agora a gente vai furar aqui, né? Então, eu coloquei essa sacolinha aqui com essa... Fita crepe, né? Fita crepe, né? E a sujeira vai cair tudo aqui, ó. Mais prático. Fica mais prático. Daí não suja a nossa cabeceira, não suja o chão, cai direto na sacolinha. Então fica essa dica aí pra vocês do Matheus. Fica mais prática. Gente, já estamos finalizando, na verdade, o Morzão, né? Está finalizando a prateleira. Essa parte aqui agora é da alcinha, gente, que vamos colocar, ó. O Mar já fez o furo, né? E vamos fixar ela aqui, ó. Sim. Que aí ela dá mais... Uma segurança, né? Dá mais segurança, é. Na prateleira. Porque essa prateleira aqui, gente, ela é fixa na parede, tá? Então daí a gente coloca essa parte aqui, vai ser mais enfeite, né, na verdade, né, amor? E pra dar mais uma segurança também, pra não cair, não acontecer nada. Mas enfim, tá ficando bem bonita e essa alça vai fazer diferença, gente. Vai. E eu gostei bastante dessa cor, viu? Confesso que a gente ia pintar de branco, mas aí a gente viu essa cor, eu gostei. Eu achei que combinou muito com o nosso quarto. E eu gostei muito. Prateleira instalada, gente. Olha que bonita que ficou. Ela é bem grandona. Ela pega quase a cabeceira toda, né? Aí agora o Mar vai colocar o quadro nosso. Esse quadro aqui, gente, eu limpei ele agora, porque ele tava bem sujinho, né? Então eu passei um paninho, limpei. É, pra gente voltar no lugar. E eu quero ver como vai ficar, gente, com o quadro. Ainda não vamos decorar com todas as coisas. Eu só queria voltar o quadro no lugar mesmo, porque tava lá na sala, atrás do espelho. Mas, gente, ficou bonito. Olha isso. Gostei. Gostou, amor? Gostei. Bom, aqui ainda vai uma decoração também. Vai o vazinho, né? Que eu comprei. E acho que vai algum livro também, não lembro. Eu tenho que ver direito no projeto. Bom, agora, pós-prateleira, nós vamos tirar o ventilador e colocar a luminária. Sim. E lembrando agora que eu vou desligar o quadro de luz, da energia aqui, pra mim fazer o serviço com mais segurança aqui, tá? Então vai ficar um pouquinho escuro aqui agora. Sim. Eu vou abrir a janela também, pra ajudar um pouco mais na claridade. Sim. E, amor, como que tá a iluminação aí? Aqui tá top. É? É que tá de dia ainda, né? Eu abri a janela também, então tá bem clarinho. É que a gente tava acostumado com um quarto bem escuro, né? Mas agora, com esse papel de parede, gente do céu. Destacou o quarto. Destacou o quarto e deu uma claridade, assim, surreal. E, gente, olha que lindo que ficou. Eu achei que destacou demais também o nosso quadro, né? Porque a moldura é preta e o papel de parede branco, a cabeceira branca. Eu achei que ficou muito bonito. E aí, o que vocês estão achando dessa reforma no quarto? O Matheus tá agora aqui, ó. Tirando o nosso ventilador. E aí, o que vocês estão achando dessa reforma? You're the antidote Losing sleep I'm into tears No matter where I hide You got me sleep deprived Blow my mind without warning You're dark and deep within me I feel obsessed I can't help myself falling Into the widest ocean Again, again Can't forget You got me wrapped around it You feel me, your body wrapped around me Good pieces Oh, you got me looped upon it You and me You got me losing sleep I'm in too deep Like an overdose You're the antidote Losing sleep I'm in too deep No matter where I hide You got me sleep deprived Gente, olha como ficou lindo o resultado A luz está apagada, mas eu vou acender pra vocês Na verdade, o mar vai acender Acende aí, amor Ó Gente, olha que lindo que ficou Linda, né? A gente colocou duas lâmpadas amarelas, né? Acho que vocês conseguem ver porque tá contra a luz Então duas lâmpadas daquele lado amarela E duas brancas desse lado A gente queria fazer esse teste pra ver como que ia ficar o quarto E ó, eu achei que ficou bem aconchegante A Zara está aqui, ó Na cama, deitadinha, com preguiça Muita preguiça Mas enfim, gente O que vocês acharam, ó? Eu tô filmando assim só pra vocês verem, né? Como que ficou a iluminação aqui do quarto Porque antes era todinha branca Né, amor? É E agora a gente deu essa intercalada aqui A gente aproveitou pra fazer esse teste Pra ver como vai ficar Aí eu queria saber a opinião de vocês A gente vai ainda colocar tudo branco Pra ver como vai ficar Porque essa iluminação aqui do pendente Já é amarela A da cabeceira também é amarela, sabe? Então provavelmente eu vou colocar toda branca Pra ver como fica Mas eu gostei assim, gente Gostei bastante Porque eu achei que não ficou tão amarelo o quarto, ó E achei que não ficou tão branco também Tão apagado, sabe? E a prateleira, gente, ó Ficou linda Aí a gente colocou o quadrinho ali, né? Falta ainda alguns detalhes pra colocar em cima Na verdade falta ainda uma decoração Pra colocar na mesinha de cabeceira também Enfim, essa parte aí de decoração Eu vou fazer em outro vídeo pra vocês Vou esperar chegar agora as coisinhas de decoração Que daí a gente faz tudo junto Ó, eu pedi pro Má apagar de novo Só pra vocês verem, gente Como ficou lindo Eu vou subir na cama Pra vocês verem mais de pertinho também Gente, ó Mas de pertinho pra vocês agora Só pra vocês verem Como que é essa luminária Olha que linda O bom é que ela vai quatro lâmpadas, né? Então Ela ilumina super bem E eu amei, gente Combina muito com o quarto Esse quadro aqui, ó Com a moldura preta Eu achei que ficou assim Maravilhoso E gostei bastante Eu estou de pé Matheus sentado Mais bonito Agora eu acho que vai chegar A etapa já da decoração, né? Como eu falei pra vocês Aí eu gravo um outro vídeo Mostrando toda a decoração do quarto, né? Que eu vou fazer juntinho com vocês Vou comprar tudo Esperar chegar E daí eu já gravo, tá bom? Mas é isso, meus amores Já vou finalizar o vídeo por aqui Porque o Matheus está cansado A Zora também E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então se vocês gostaram Por favor Deixa muito like Pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscreve no canal Se você for novo E não esquece de me seguir E seguir o Matheus também Lá no Instagram Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Estamos em teste Gostei dessa iluminação Depois a gente coloca no branco E a gente vê como ficou A gente grava de novo Mas eu gostei assim Gente, o que vocês acharam? Comenta aí O que você achou, amor? Ficou top Eu gostei Parabéns Digo que você está top Você está nota 10, amor Pelo amor de Deus Parabéns pra nós A Zarina não faltou Zara E você? O que você achou? Eu acho que está na hora de eu dormir How many mountains To get some confidence